Começando o último vídeo de perseguição, já distribuindo um monte de tiro naquele carinha que tá fugindo ali de moto. Quase acabamos com a raça dele, mas ele fez uma coisa muito louca. Ele pulou no muro, desceu bem rápido, deu uma bugada bem louca e quando eu fui ver ele tinha sumido, parece um fantasma. Eu fui dar a volta na quadra aqui pra procurar e ele apareceu na frente e me deu um susto. Caramba, ainda bem que a gente prendeu ele. É isso aí, vamos esperar mais um integrante do nosso caveirão e vamos atrás do outro laranjado que tem ali. Ele está num carro lento. Pegou fogo, ficou laranjado igual... Passamos o nosso policial pra cima do carro dele e ele foi preso. E foi embora com uma explosão muito linda. Agora vamos à caça do nosso próximo criminoso favorito. Não temos ninguém pra prender por aqui. Vamos para outra cidadezinha. Agora vamos tomar muito cuidado com quem vem na direção contrária. Pra não levar uma pancada... Opa! Tinha uma placa ainda na direção contrária. Olha ali, quase furei o pneu e bati num carro. Tipo os caras aí arrumando confusão um com o outro, um policial atirando no inocente. Não sei porque eles estavam fazendo isso. Vamos continuar a ida lá pra onde estão os ladrõezinhos. Temos um laranjado do lado esquerdo. E temos um policial aí pedindo carona. Agora ele sobe no carro pra gente continuar a nossa caçada contra o crime. Então pessoal, o que é que vocês acham de eu começar a fazer desafios de GTA? Aqui no YouTube também. Igual eu faço lá no Tico e Teco. Vocês gostariam de mandar desafios pra mim fazer? Do meu estilo? Então, aqui a gente tá escoltando o caixa eletrônico ambulante, mais conhecido como carro forte. E tanto pra dirigir quanto pra escoltar ele, você ganha 15 mil. É uma grana boa, por isso que os policiais vêm tudo colado nele. Aí temos um ladrãozinho ali embaixo que já foi preso, não deu nem tempo de chegar. O outro policial que tava ali embaixo já deu conta dele. Vamos aqui perto do banco, não tem ninguém. A gente meio que deu uma limpada na cidade, né? Não tem muito ladrão por aqui. Vamos voltar. Vamos na direção dos outros ladrões. O que vocês acham dos desafios? Comenta aí um desafio que alguém que faz desafios no YouTube não conseguiu fazer. Qual é que eu consiga? Igual eu fiz aquele de tirar o avião lá da garagem de Fort Carson. E aí, temos um amarelinho fugindo de moto. Esse cara aí me deu um olé. Eu pensei assim, ah, eu vou conseguir atrás dele. Fui subir aqui, ó. O cara subiu ali com a moto. Tentei subir com o carro. Só que não deu certo. E ainda o cara que tava em cima do carro caiu. E até que eu consegui subir lá em cima, o carinha da moto já tinha dado a volta e já tava lá na outra rua fugindo. O policial não conseguia subir aqui no carro. E atrasou a gente pra caramba. Deu tudo errado. Mas fazer o que? Acontece, né? Eu consigo escapar dos policiais porque os ladrões não iriam conseguir escapar de mim sendo um policial, né? Tudo normal, tá tudo certo. Aí, agora nós temos uma gangue de polícia no carro. Isso aqui é quase um crime, tudo isso de polícia. Pra prender um ladrãozinho inocente. Quer dizer, um ladrãozinho que tá sozinho, né? Um coitado de um ladrãozinho que vai tá indefeso contra a gente. Opa, temos um laranjadinho vindo ali, ó. Vamos pegar ele já de motoca. Olha lá, outro motoqueiro. Um policial batendo no outro aqui. Opa, o da motoca pulou pro outro lado. Temos um aqui fazendo um arregaço. Se eu não me engano, é esse cara aí que tá fazendo um arregaço. É o hacker, hein? É ele mesmo. É o hackerzinho. Ele tá de... Ele tá de embote. Ele tá com um programinha que mira sozinho. Não sei pra que usar isso. Ele nunca vai aprender a jogar. Olha, chuva de policial caindo na água. Então, o cara nunca vai aprender a ser bom de tiro. Porque quando ele desligar o hack, ele nem vai mais lembrar como é que mira. Então, beleza. O hacker preso. Vamos sair daqui. Vamos esperar só o Kaizen entrar no carro. Opa, já temos mais um ladrão ali em cima. Eu acho que é o ladrãozinho da moto. Vamos pegar mais polícia? Não, não. Vamos... Vamos aqui. Sobe aí seu policial. O policial sumiu. Temos um cara mirando na polícia ali. E vamos esperar o cara entrar no carro. Estamos todos atrapalhados aqui. Isso acontece mesmo no caveirão. Até no caveirão de verdade. Opa! Criminoso detido. Não fiz nada. Pulei pro outro lado. Tinha um cara procurado aqui. Eu não sei onde é que ele foi. Opa! Temos um procurado lá na frente. Aqui é correr olhando pro minimapa. E o cara procurado foi preso por esse policial que tá quase morto. E que eu dei um atropelador. Temos um laranjadinho ali na frente. Ali, 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 ó. Laranjadinho. Vamos pegá-lo. Tá de motoca. É aquele mesmo cara. Tá provocando todo mundo. Levei todos os carros aqui na pancada. Vou virar aqui pra esquerdinha. É o cara da NRG. Ih, vem um policial e atrapalha. A minha perseguição. Jogar de polícia nesse mapa é osso, hein? Eu gostei de jogar de polícia lá no mapa de Las Venturas. Dá umas fugas legais lá. Vamos dar a volta. Aqui por trás. Vamos virar aqui. Acabei batendo porque esse carro escorrega demais na grama. Vamos atrás do laranjadinho. Estamos na fuga. Estamos perseguindo... Opa! O cara batendo atrás de novo aqui. Cara, é pra perseguir o ladrão e não a polícia. Vamos aqui, ó. Alcancei o cara da motoca. E ele vai dar aquele pulo de novo. Ele vai descer lá embaixo. Pra poder escapar de mim. Olha lá. Passei direto do lugar aqui. E esse carro com as rodas lisas na grama. Vamos capotando lá pra baixo. Mas paramos de pé. Vamos voltar a procurar o cara. Os caras acharam o maior legal que eu capotei. E consegui parar de pé. Vamos lá atrás da NRG fujona. O cara é mais liso que bagra em saboado. Meu Deus. Parece meu tio falando isso. Vamos lá. Tinha outro laranjado ali. Mas eu tava com tanta raiva do cara da NRG. Que eu vim por aqui mesmo. Eu vim na cola dele. Olha lá. Na direção dele. E... Eu capotei o carro. Tô com o carro sendo fumaça preta já. Tá quase explodindo. Danadinho. Aí. O policial se mandou. O ladrãozinho se mandou. Passou pelo mesmo lugar. Pra me zoar de novo. E esse carro veio derrapando. Mas eu já sabia, né? Aí. Agora eu não sei mais quem é o cara laranjado que eu tava perseguindo. Meu carro pegou fogo. Provavelmente eu perdi o cara de vista. Tinha um cara atirando em mim aqui. Esse maluco foi preso. Temos mais dois ladrãozinhos atirando ali. Um preso. Dois presos. Opa. Tamo prendendo todo mundo. Só que sem carro, né? E a caminhonete que tava ali sumiu. Vamos comprar um carro rápido aqui. Bem rapidinho. Sultan de novo. Vamos aí. Entra aí, cambada. Lá vem o Kaizen. Lá vem um cara que queria atrapalhar os... Os... Olha a coxinha. É o carro da coxinha. É o carro da coxinha azul que vai passando na sua rua. Vamos pegar esse vermelhinho. Vamos lá. O bullet. O bullet dos bandidos ali. Ele deu um pulo. Pra que pular? Se dá pra ir por aqui, né? Se eu fosse pular com o Sultan, era possível capotar, né? Então vamos por aqui que é mais seguro. E está lá o bullet dos bandidos. Vermelhinho. Bem louco. Ele vai pular pro outro lado. Ele se deu mal. Ele caiu todo torto. E pulou do carro. Ele tentou voltar. E atirar na gente. Só que não deu certo. Olha só que da hora que aconteceu aqui. Paramos o carro aqui pra atirar no cara, né? Eu não consegui atirar em ninguém. E a hora que eu fui entrar no carro de novo, veio um cara e bateu no meu carro e jogou pro outro lado, cara. Olha que da hora. Eu fiz o pulo. E o cara ficou apertando o pause ali, ó. Pra tentar não cair. Agora o meu policial tá lá do outro lado e eu tô aqui. Teve gente que caiu lá pra baixo. Mas vamos aqui. Vamos tentar pegar alguém. E não deu. Opa, opa. Sem capotar o carro. Desci aqui pra juntar os policiais que se molharam. Vamos lá, vamos lá. Confia que vocês conseguem subir. Um passou direto. Nem ligou. E aí. Vamos a casa. Estamos com o caveirão cheio. Não tão cheio quanto antes. Mas pelo menos os bancos estão todos ocupados. Agora só falta achar os bandidos, né? Vamos lá. Temos um laranjadinho ali na frente. Vamos na direção dele. Vamos lá na direção do laranjinha. Ele já ficou amarelinho. E eu acho que ele vai conseguir dar uma escapadinha. Opa! Temos um vermelhinho aqui, ó. De Sanches. Vamos tentar pegar o cara da Sanches. O cara da Sanches com a moto off-road, correndo na terra. E eu com o Bullet. O Subaru da Deep Web. Temos mais um carro forte. E agora? Vamos atrás do bandido ou do carro forte? O bandido bateu e caiu na água. Vamos atrás do bandido. Deixa lá o carro forte. Vamos preferir pegar uma mixaria de dinheiro e correr o risco de morrer e perder o carro. Ao invés de ir lá atrás do carro forte e ganhar 15 mil. E eu errei todos os tiros aqui. Olha aí o Kaizen de Sniper. E eu me afoguei aqui na água. E já prenderam o cara. Tá, beleza então. Não ganhei nada. Porque eu tava muito longe. Vamos lá. Entra o Kaizen. Entra eu. Entra o E-Pro. E-Pro. Sai o Kaizen. Entra o Kaizen de novo. Vamos esperar os policiaizinhos. Eles não quiseram carona. Opa! Temos um laranjadinho passando aqui na BR. Vamos na direção dele. Hoje não tá muito produtivo pro caveirão. Oh! E o cara se jogou na água. Que loucura, né? Por que será que ele fez isso? E foi detido. E o policial quase caiu lá pra baixo. Quase que o Kaizen se molhou. Aí, vamos fazer a volta aqui nessa esquina pra ver. Será que tem algum ladrãozinho? Não tô achando ninguém. Opa! Bati no poste. Esse aí é o que dá. Jogar de polícia. Começa a bater em poste. Olha só o que os caras fizeram. Tem um tapete de prego no ar. Isso aí é pra furar o pneu do avião, eu acho. Cortar o cabelo do ladrão quando passar em cima do carro. Será? Aí, temos um amarelinho ali. E é aí que o vídeo acaba, porque eu dei de cara com o cheater de novo. Olha lá, ele me acertando todos os tiros no banco do motorista. Isso é uma sacanagem. É o mesmo cara, o pindoba do churrasco. Então é isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.